E aí galera do Gordi, tudo bem com vocês? Espero que sim. E você produção? Também estou bem, que bom. Isso aí, melhor agora. Bom, hoje nós vamos experimentar, pai, o que? Um Donald, filha. Produção, filha. Olha gente, que delícia. Peraí, dá um zoom isso aí, dá um zoom isso aí, menina. Olha gente, é de prestígio, prestígio. Com prestígio, gente. Aqui, olha só. Hummm. Gordi, tu vai até pegar um pedacinho de prestígio aqui. Olha só, pessoal. Ah, eu também, eu também. Vamos experimentar. Aqui. Hummm, que delícia. Hummm. Mas esse escondido não está aguentando mais. Que delícia. Hummm. Hummm. Olha que beleza, produção. Gente, vou pegar esse lado aqui. Que delícia. Hummm. Que delícia, gente. Muito bom. Fala aí, fala aí, pessoal. Muito bom. Não tem o que falar. Delícia. Nota 10. 10? Então é 10. Valeu. E aí, produção? Vamos experimentar? Eu já comi, já, isso aí, menina. Eu já comi, menina. Eu já comi, menina. Mas quando ele joga aí, produção, aí. Que isso, produção? Brincadeira, gente. Vou experimentar. Hummm. Pela segunda vez. O Gordi também quer fazer a segunda vez. Então é isso, pessoal. A gente passou os momentos bons pra vocês. Muito bom. Aprovadíssimo. Tá muito aprovado. Aprovadíssimo. Gente. Gordi, produção. Amamos vocês. Tchau. Que isso, produção? Um beijo, gente. Dente sujo. Beijo.